Oi, meu nome é Fernanda. Eu vou contar a história do Sassi Pereire. O Sassi Pereire vive na floresta. E ele pula de um pé só e ele tem uma toca mágica. E ele corre muito rápido. Ele faz muita bagunça. Ele é o dono da selva. Ele cuida dos humanos e dos animais.